Se não é destino, gato A destino é tudo Se você é novo no canal, primeira vez vendo a gente Já se inscreve aí, deixa a inscrição Seu likezão e fortalece Nossos instagrams aqui e aqui aparecendo aqui Mano, segue a gente lá Ana tá com 500 e pouquinho Eu tô com 200 e pouco Fortalece lá E é isso aí, vamos pra reação O João pode ser parpudo às vezes, tá ligado? Mas esse aqui vai ser o que eu vou editar, mano Tá ligado? Bora lá, 3, 2, 1, e foi Não, tá doido? Aumentei um pouquinho Ai, tá virando pra cá Agora tá vendo? Não, porque eu pensei tava só pra mim, pra mim Não sabia não Não tá bravo, agora levando A gente que se apaixona por alguém é tipo se jogar no olho de um furacão É uma loucura, mas é tão bom Você não tá afim de sair comigo, dá um rolê A brisa é boa, sai contigo, vamos se ver A gente come um negocinho e bebe um saque Só me fala um pouco mais de você Quero maratina Você não vai, tá ligado? Seus amigos candelabros só segurando vela Você parece uma boneca, é doida tipo Annabella Vai ser de filme, de filme E o meu problema começou te ver rindo Moleque é pela ação, seu sorriso é tão lindo Cai entre nós, você é tão perfeita que a competição é cruel Caralho Não Não Mandou essa música pra morena, pô É só você chegar que eu fico sem ar Você é tipo adrenalina, acelera meu coração Acho que nós somos imãs, tá rolando atração Porque sempre que eu te beijo, sinto que eu vou voar Pija, isso é amor O que me fez que eu canto Caralho 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 Oh, meu amor Eu tenho tentado que me desconstruir O problema é esse ego que não para de grecer Os ventos da mudança me fizeram evoluir Os meses os ventos que me levam para você E da sua mão, ficamos juntos, temos asas no meu furagão Você me acalma Eu acho que nosso amor é um filme da Pixar Você não acha também? A gente começa rindo, acaba chorando Mas no final se sente tão bem Você é o oposto do mal que existe em mim Por isso você é meu bem Vem, baby, eu vou te preparar A gente tá brava também, na moral É só você chegar que eu fico sem ar Você é tipo adrenalina, acelera meu coração Acho que nos ombros imãs tá rolando atração Porque sempre que eu te beijo, sinto que eu vou voar Beijo, isso é algo que meu peito canta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que meu peito canta Oh, 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 oh Coronavirus Codec Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Ninja do vento Faz tanto tempo Que eu não sentia esse sentimento Queima por dentro Vai me envolvendo, quando eu vou ver meu corpo tá mexendo Ninja do vento, faz tanto tempo que eu não sentia esse sentimento Queima por dentro, vai me envolvendo, quando eu vou ver meu corpo tá mexendo Que bom que tem isso aí, em sete minutos Vai pra Thuny, vai pra Thuny Vai me envolvendo isso Tão sete minutos Manda uma bala de pão, isso é tudo Achei lá, foi pra tocar o Matemar Entendeu? Invento canta Wow feminist E toda fila canta Abora tudo C, vai trocar o meu coração Tudoetencan Wow Braba família, chegamos na falta de informação Cê é louco? Eu gostei família, eu gostei demais Tá animado Sétimo cército recorde, tá ligado? Meu nome, Taemari Taemari, Taemari Vou baixar, vou baixar ,wie vaiizon Temara é a menina de Naruto Que é casada com o Shikamaru Ah, que apareceu lá, rebolando Antes de comentar o que a gente já achou, tá ligado? Vou ler aqui a descrição A ficha técnica, no caso Voz e letras por Lucas RT E Gabriel Rodrigues, mano Beat por 808 Ender, mano Mix Master por Pio 028, manda muito na Mix Master Na moral, brava Edição por Johnny Lucas, mano A Lilith do Beat ficou brava, mano, gostei demais da edição A Lilith ficou bom? A Lilith é a transição que faz, tá ligado? As letras voando lá, flutuando Animação por Lobo Gelado E... Inspirado em Sharing Shape of You Falei, não falei Você conhece? Não conheço, não, mano Eu não falei que tinha essa música Mas é isso aí, família Comentando agora o que a gente achou Ponto de vista, opinião e perspectiva Primeiramente, aí, você achou Tipo, dá pra mandar um rosão Gostei, tá ligado? Foi inspirado na... Eu não vi o... No que foi inspirado, tá ligado? Não conheço, cara Como você não conhece? Não conheço, família Mas, pô, curti demais com o figur, tá ligado? A levada dele estava maneirinho O refrão, então O refrão bravo, tá ligado? Muito animado Mano, vou ter que pesquisar depois, na moral Eu achei misturado, tá ligado? Que foi uma das músicas do BMZ que a gente reagia Tipo, Kawaii Essas músicas animadas do BMZ, tá ligado? Parece muito estilo, mano Mas, pô, até o... Não vou pesquisar O Whitten só fez Eu cansei de ser pobre, poxa Foi esse aí, mano? Caraca, tio Eu não lembro Nossa, mano Só que esse aqui é o original É do Etino Lembra? A batidinha? Nossa, mano Não, eu conheço o original O que são? Nossa, velho Nossa, eu não lembrava, tá ligado? Nossa Quando começou a tocar, eu lembrei Pô, mas a versão dos 7 minutos ficou brava E curti, curti Nota de 1 a 10, nota 10, família Curti demais 75 75 na cabeça Não, tá tirando Se você é novo no canal, já se inscreva Deixe seu likezão no Instagram Aparecendo aqui, família Segue lá Segue lá, porta aí, mano Na descrição, tá lá É isso aí, é o teu próximo vídeo Ó, o editor é um portal Vai lá, João X aqui Foca só em mim, tá ligado? Ah, não, não tá aparecendo É isso aí, família Até o próximo vídeo Até o próximo react Valeu a nós Eu que vou fechar Aviso Vamos trazer react Da Ana reagindo no rap Dos locais bem lá pra frente Então ativa a notificação aí Que vai sair, mano Valeu a nós Eu que vou fechar Pode fechar Valeu a nós